Deus não unge esses tolos que andam do lado para o outro, Deus não unge esses corruptos, Deus não unge esses gananciosos, Deus não unge esses hereses que andam do lado para o outro, que um deles é ele que está aqui, afirmou o que é verdadeiro, que é certificado, foi ungido. O diabo, na segunda carta de Coríntios capítulo 12 versículo 14, a bíblia diz o apóstolo Paulo, o próprio satanás ele se transfigura em um anjo de luz para poder manipular se possível aos escolhidos, não é de admirar que até os ministros do diabo, eles se transfigurarão em ministros da justiça, mas pela sua hipocrisia, pela sua ganância, pela sua malícia, pela sua avareza, vaidade, eles mostram que não são de Deus, então não é de admirar quando eu ouço e vejo um irmão como ele se elogiando, se considerando como verdadeiro, como ungido de Deus, como profeta, de profeta de Deus não há nada, mas do profeta, ou de profeta da parte da escuridão, da parte do diabo, da parte das brincadeiras palhaçadas, ele é profeta, da parte do diabo, é profeta, mas da parte de Deus, nem vá, porque o profeta de Deus, ele ensina a verdade, ele caminha na verdade, ele concorda com a verdade, e que a verdade é essa que estou para ler, não é isso que ele está dando a apoiar, dizer que em Moçambique todos são verdadeiros, isso é uma heresia total. Apóstolo, trouxe aqui a lista dos verdadeiros, e também falou da formação que teve para ser profeta, falou da unção que recebeu para ser, isso não significa que é verdadeiro, apóstolo Felipe? É apenas uma pancada, é apenas querer promover as sujeiras que eles estão cotindo para o seu organismo, sua alma, e querendo iludir as demais pessoas. Isso, amado, é muito triste quando um pregador, se for de Deus, afirma que em Moçambique, eu não vejo nem sequer um pregador falso. Há tantas igrejas sujas nessa terra, muitas igrejas sujas, ele não vai me dizer que aquele apóstolo da velha apostólica, que dormia com uma senhora da sua igreja, ele é verdadeiro. Ele não vai me dizer que esses maziones que andam a maraço de fungo, ficam na praia a bater-se batuque, mas são profetas, são verdadeiros. Não vai me dizer que os católicos que andam com imagens de escultura nas suas igrejas, Ave Maria, não sei o que é santo quem, ele afirma que são verdadeiros. Não vai me dizer que John Williams, que andava com mulatinhas, bebia, ou ainda faz, não sei, né, porque não tenho assistido seus links, não sei, é TikTok de hoje em dia, de John Williams. Ele não vai me dizer que ele aprova esses tais, entre mais que andam por aí, acometerem muita barbaridade na sociedade. Então, é uma pura cegueira quando ele diz, em todo Moçambique não conheço nem sequer um falso. A não ser que apóstolo conheça. Conheço sim. Estou para continuar a ler a Bíblia, se me permitirem. Êxodo 40, versículo 9, em diante e assim. Pegue depois o azeite de consagração E derame-o sobre a tenda sagrada E sobre tudo o que está dentro dela Assim a tenda e todos os seus utensílios Serão consagrados ao Senhor E será um lugar sagrado Derame também o azeite de consagração Sobre o altar dos sacrifícios E sobre todos os seus utensílios Para serem consagrados ao Senhor Derame o azeite de consagração também Sobre a bacia e a sua...